Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou com o André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Oro e nós vamos falar um assunto que todo mundo conhece muito bem, muito bem, é interessante, porque 14 anos, claro, 14 anos, oh, quanto tempo, mas não é quanto tempo, é que como o Jorge vem a cada 15 dias, nós temos no máximo 20, são quantas semanas? São 52 semanas, são 26 programas por ano, então vezes 14, vamos dizer, são 200 e tantos que vocês sabem que nós temos aí. 60 mais 80, 64, 364. Não chega, hoje nós estamos com 294, isso aqui é o 294, por aí, 294 eu acho. Então, parece que é muita coisa, mas não é, porque tem tanta sugestão, tanta coisa, tanto assunto, mas a gente está restrito a vir, no máximo, no máximo, tem vezes que ele não pode vir, tem, é conhecido de cair num feriado, sei lá, né, isso aí. Então, são, tem muitos temas que a gente não tem condição, vocês sugerem muitos temas também, a gente tem uma lista aí, anotando, esperando uma oportunidade para ver se a gente pode abordar esses temas, mas durante esses 14 anos, nós nunca falamos sobre o tema que nós vamos falar hoje, é interessante isso, então ele aparece quando tem que ser tratado, não sei, que é decepções, quem é que já não as teve? Então, isso aí, daqui a pouquinho. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo, tudo, cento e poucos por cento. Cento e poucos por cento, era para você descobrir essa escala dele, qual é, né, que a minha vai até cem aqui, eu quero saber o que vai além aqui do joio. O cem por cento é existir, quando você existe e trabalha, já deu mais de cem por cento. Já deu mais do que isso? É, trabalhar não o trabalhar que a vida precisa, mas o trabalhar que a vida existe, né, o trabalhar que a vida precisa é o trabalho profissional, é o trabalho que envolve a tua ação no meio. E o trabalho real é aquele, quando você trabalha, não por aquilo que você vê, não pelo aquilo que você deseja, mas é trabalhar para ajudar a construir alguma coisa que ainda não está pronta, né. Você está falando isso aí, é interessante, porque enquanto você está falando aqui, as coisas vão aparecendo, né, você fala das suas coisas aparecerem, aparecem mesmo? E tá, você lembra que nós falamos no programa anterior, que nós falamos sobre... Uma só voz, né, uma só voz, a Torre de Babel, que a gente não se entendia, lembra? Então, nós falamos sobre isso aqui, você abordou muito legal, e é exatamente isso que a gente vive hoje, porque... Um estado babelino. Isso, se eu tivesse, por exemplo, se o Vida Inteligente, ou esse vídeo aqui, que nós estamos aqui agora, pudesse ser transcrito, transcrito em diversas línguas, e todas as pessoas pudessem assistir, e aí cada um tirava a sua conclusão, porque eu achei que isso já seria um grande passo, né. Mas, não sei o que acontece, não sei o que acontece, isso não é reclamação, é comentário, porque as coisas não tomam o curso que, aparentemente, ao nosso modo de ver, né, teria que ser. Porque, aqui já teve casos, aqui por exemplo, por exemplo, aqui a gente sabe que é aberto, a gente fala tudo, não tem... Alguns anos atrás, alguns anos atrás, foram transcritos para o inglês, seis programas, Mosaicos do Novo Ciclo, por uma empresa a mais conceituada do país, graciosamente... Foi vídeo ou texto? Vídeo. Pegaram, legendaram, ouviram, legendaram, e pronto. E eu comuniquei todo mundo, passei para todo mundo, não foi uma vez, foram diversas vezes, N não, porque N é sempre, né, não, diversas vezes, e meu querido, é como um avião que está lá na pista e nem sequer roda em cima da roda, fica parado ali, nem sinal de alçavou. Então, isso me... Não, mas não é... Isso me tristece, por quê? Deixa eu só fazer um comentário com relação a isso. Eu vi uma postagem, um comentário, com uma foto no Facebook, do pessoal reunido na Austrália assistindo o vídeo legendado. Que vídeo de onde? Legendado de onde? O Duvido Inteligente. Duvido. Aham, não, não duvide. Duvido, porque primeiro que... Eu te mando, eu localizo e te mando. Então, localize e me manda, que isso é o Santo Eustáquio. Santo Eustáquio. Porque, inclusive, e digo aqui de novo, muitas pessoas estão me oferecendo, me ofereceram, tradução para fazer em inglês e tradução para fazer em espanhol. Você já pensou? Espanhol era importante. Era, mas eu descartei. Falei, não quero nem saber, muito obrigado, oportunamente, quem sabe... Porque a expansão que a gente tem que fazer, primeiro é para a América, depois a América, depois o resto do mundo. Então, o primeiro idioma que a gente deveria trabalhar seria o espanhol ou o americano do sul, central, depois o inglês, aí o inglês pega a boa parte, depois alguma outra língua mais excêntrica, né? Você falou 100% ou 110%, como você disse, correto. Mas na prática a teoria é outra, infelizmente. Agora, deixa eu explicar para você uma coisa, então. Vamos lá. Que, então, você tem... Bom, primeiro, boa noite. É isso aí. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para vir novamente. É muito bom estar aqui conversando. E meu nome é Jorge, eu estou em ouro, né? Isso. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ubiose, Augusto e Soberana Orde de Santo Graal, discípulo do professor Henrique José de Souza. Essa é uma grande decepção para mim, Caio. O tema do programa é hoje? Não, não, mas então, antes de entrar na decepção, porque às vezes é só questão de ponto de vista. Claro, já tratamos sobre ponto de vista também, interessante. Você imagina assim, Grego. Então, a gente vive na superfície, e aí, sempre da superfície, as coisas tendem ao espaço, né? Então, o ser humano, ele anda sobre a superfície, e aí tendendo ao invisível, tendendo ao espaço, porque ele tem o vital, que é menos denso, tem o astral, que é menos denso que o vital, tem o mental, que é menos denso que o astral, tem o búdico, que é menos denso, tem o átmico. Então, sempre você parte de um ponto denso, né? E tende a se expandir, sempre assim. O ponto denso é o visível, e quanto menos você vê, mais expandido ele é. É como se fosse a visão mesmo, né? Quando você olha para alguma coisa, você está conseguindo ver um ponto. Depois você consegue ter a visão mais abrangente, depois você consegue ter a visão periférica, depois você consegue ver aquilo que o olho não vê. Então, sempre assim. A base e a superfície. Aí você pega assim, o mineral ele forma e ele existe na superfície, o animal ele corre na superfície, e o vegetal ele tem a raiz na superfície, e ele tende ao espaço, ele tende ao infinito. Então, o tronco se projeta no ar, daí as folhas vão se projetar mais, os frutos vão se projetar mais. Quando o vegetal, ele tem um resultado para dar, ou ele compartilha esse resultado no meio, aí pode ser através da beleza que a gente contempla as plantas, pode ser o aroma que é contemplado via olfato, então contempla com o meio, que é um método de comunicação do vegetal, e a parte mais densa, que é a herança do vegetal, ela torna a cair na terra como fruto, ou ela é levada pelo ar enquanto herança genética, para então encontrar a sua parte e prosseguir. Você imagine que daí o astral, o mundo astral, o humano, ele é como se fosse uma terra de cabeça para baixo, não é? E no plano, na matéria física onde a gente se locomove, tudo que você fizer com a terra, ela vai tender a devolver. Tudo que você semear, ela vai tender a te devolver, não é? O astral é a mesma coisa, tudo que você semear no astral, ele obrigatoriamente, ele vai fazer com que aquilo seja fecundado, floresça, ou frutifique e ele vai devolver. Então, você tem o mundo onde a gente vive assim, com os seres interagindo dessa maneira, e tem o astral dessa maneira, com os seres interagindo dessa maneira, porque todos vão interagir em função da humanidade, porque o astral, o que a gente conhece hoje, que a gente comenta, é o astral inerente ao mundo humano, assim como o céu, é o céu inerente ao mundo humano, como as estrelas, as estrelas são inerentes ao mundo humano, como as constelações são inerentes ao mundo humano, então, como se fosse um invertido, um reflexo, um reflector, né? E aí, então, o que você planta de ideia, o que você planta de emoção, o que você vai plantar de pensamento, no astral ou no mental, que está apesar de cabeça para baixo, em direção à Terra, ele vai frutificar e vai cair, né? Então, você fez o programa e alguém foi lá, graciosamente, no sentido literal, no sentido figurado, né? E fez o legendado, para que pudesse um dia ser aproveitado por aqueles que convivem e interagem com o gênio da língua inglesa, né? E só que você não vê o resultado. Só que isso que foi feito, ele está plantado, né? E a tendência do que está plantado é ele virar a luz do sol e se transformar em fruto. Então, cedo ou tarde, isso vai descer. É uma coisa assim, quem cria um céu muito turvo para si mesmo, cedo ou tarde, a tempestade desce, né? É que seria como se fosse o resultado da cada ação corresponde a uma reação do mesmo modo, no sentido contrário, né? Ou o karma, se quiser. Sempre isso vai dar resultado. Sempre vai dar resultado. Ou o bom, ou o ruim. Sempre vai entender o equilíbrio. Então, isso está plantado, né? E está plantado em direção à humanidade. Cedo ou tarde, vai tomar densidade e vai cair como uma agradável chuva de primavera. Isso pode ficar tranquilo. Não se perde o trabalho. A questão é que ele vai amadurecer, como qualquer coisa que é plantada, no ambiente onde esteja mais adequado no momento. mesmo naqueles ambientes mais agudos, né? Mais complexos, ele tende também a florescer, a frutificar, só que com uma diferença de tempo, mas vai acontecer. Então, esses trabalhos, isso que é feito por você, por todos que trabalham em função da humanidade, de preservar o bem, da harmonia, da fraternidade, cedo ou tarde, isso aí desce. Não há outro caminho. Isso tem que descer para a humanidade. Isso, é só excluir um negócio que a gente conhece aqui como tempo. Tempo? É, tempo. Pode até ser. É, porque... Pode até ser. Isso aí eu acredito com certeza, porque assim, tanto é que os satélites que foram lançados há 50, 60 anos, tudo lá, você pensa que estão seguros lá em cima, estão caindo, estão voltando tudo. Então, você tem razão. Cedo ou tarde, vai cair aqui. Entendeu? Então, não, estou falando, não gozei da história. Falei isso aí. Agora, essa questão de, ah, um dia, e não sei o quê, não sei o quê lá. Mas é um princípio físico. É assim, é como se fosse um sistema fechado. Se tirar a referência a tempo? É, pode sim, até porque o tempo e distância são referenciais de dois planos somente. Fora disso, tudo continua existindo. E, às vezes, a expectativa que a gente tem é que o resultado aconteça, ou expectativa pelo resultado é para atender um desejo que se criou. Então, eu crio, até a expectativa é muito interessante porque tem tudo a ver com a questão da decepção. Decepção, expectativa não realizada. Exatamente. Então, eu crio aquela expectativa e vou comprimi-la, né, ou definir um tempo em que ela se resolva. Só que daí, o tempo em que eu quero que uma coisa aconteça é completamente diferente do tempo em que a coisa em si tem que acontecer. Perfeito. Agora, vamos dizer aqui, nós temos um projeto, digamos, hipoteticamente, temos um projeto, vamos criar alguma coisa, vamos criar uma escola, alguma coisa, um grupo, tal, tal. Eu vejo que você se empenha ao máximo, vamos dizer. Nós sentamos, criamos, desenvolvemos, você vai lá, vai até de madrugada, do dia seguinte, você está lá, sentamos de novo para nos reunir, e estão aí há 14 anos, né? Vamos dizer, é hipotético, não tem nada que... Hipotético. O que é bacana isso aí? Aí eu acredito naquilo que você fala. Aí é questão de tempo, porque eu vejo, eu vejo, já sei se você vai contra-argumentar, mas não tem... Mas isso que é bom, né? Porque... Toma lá da cara, né? Então, o que me satisfaz? É que você está batalhando, estamos lá, e só não foi, não foi, não foi para frente ainda, beleza? Mas, é óbvio, é líquido, é certo, é visível, é perceptível, de que ambos estamos batalhando. Ninguém está sentado no berço esplêndido, ninguém está lá, por aí, tudo isso aqui, então, aí sim, aí sim, pode levar mil anos, senhor Jorge Antônio Ouro, ou três mil e... Três mil e cinco, né? Três mil e cinco, estou nem aí, entendeu? Aí sim, acredito, mas eu não vejo, eu não vejo, não estou falando de ninguém especificamente, estou falando geral, estou falando da nossa humanidade aqui, você frisou bem, um monte de gente fazendo essas coisas, devagarinho, mas isso tem que, tem que contagiar, não é cem pessoas ou vinte, ah, mas já é um começo, não adianta, começo para sete bilhões e meio, e fora os trilhões que já foram embora, né, por lá de lá, por lá daqui, sei lá para onde, então, eu não sinto este empenho, dentro dessa temporalidade, ou dentro dessa viseira que eu tenho, que tudo bem, então, isto, em certo aspecto, me decepciona, por quê? E realmente, como a gente acabou de dizer, expectativa, cria-se uma expectativa, de que, aquilo que a gente trabalha, vão ver a coisa, vão ver a coisa funcionando, não fruto seu, mas fruto do todo, assim, vamos dizer, todas aquelas pessoas trabalhando, essa que é a questão que eu estou querendo colocar. Às vezes, é só a questão de compreender, qual é que é a abrangência do resultado, e ter paciência, né, é que, é que às vezes, aparece assim, que, você está se dedicando a um trabalho, ou alguém, ou alguma coisa, né, e você cria uma expectativa, e, e aí parece que você recebe de volta, é só fogo e pancada, né, você se sente um pedaço de metal, né, mas faz parte, e, e não dá para analisar pelo retorno imediato, porque senão, seria assim, é como a areia que tem medo do fogo, porque o fogo, para ela, significa, ou não existir, né, só que o fogo é que vai transformá-la em vidro, né, e aí ela, ela passa a um outro estado de existência, uma outra utilidade, uma outra compreensão, então, às vezes, a nossa interação com a vida, independente do trabalho que a gente faça, é, é para nos colocar num outro ponto de vista, para nos deixar mais transparentes, entre, a diferença entre a areia e o, e o vidro é só o fogo, sim, né, então, aplica-se ao ser humano também, você falou expectativa, né, e aí está diretamente ligada à questão da decepção, a expectativa, é, é o ex, é para fora, expectare, é olhar detalhadamente, então, uma expectativa é quando você vai olhar determinadamente alguma coisa que você, você mesmo construiu, e o, e o tiva, no final da expectativa, ele, designa um conjunto de forças ativas ou passivas, então, você pode ter uma expectativa ativa, quer dizer, e o, o, a raiz do, do expectativa, o SPEC, no produto indo-europeu, é visão, é ver, então, tudo que tem a ver com a visão, tem o SPC no meio, e a diferença entre você ter uma visão construtiva e uma visão negativa, ou uma visão dependente, é exatamente o final, então, você pode construir um sonho, você tem um sonho, e esse sonho vai depender de quê? Eu crio uma expectativa, qual é a expectativa que eu criei? Viver um mundo perfeito, harmônico, feliz, tranquilo, iniciado, a felicidade posta para todo mundo, harmonia é compreensível, perceptível e vivenciável, né, o avatar é interagindo com os seres humanos fisicamente, isso é uma expectativa, ou um sonho, se quiser, né, e eu trabalho para isso, né, todos nós trabalhamos para isso, né, então, é uma expectativa, que não é passiva, é ativa, é construtiva, porque eu crio a expectativa, eu vejo o futuro que eu quero, eu vejo a realidade que eu quero, e eu vou trabalhar para construir, eu vou trabalhar para construir, né, depende de outras pessoas, depende porque é a pessoa que percebeu o resultado, mas a minha parte eu faço o que quer, eu trabalho diretamente o tempo inteiro para isso, por exemplo, né, eu, você, vocês, todos nós, e tem a expectativa, né, que é o ex para fora, o expect, expectar, o expect que quer ver detalhadamente, só que eu construo aquela expectativa de forma passiva, esperando o resultado de alguém, né, então, eu, eu crio um expectativo com relação ao comportamento de alguém, né, e a pessoa nem sabe que eu criei, porque eu criei para mim mesmo, né, a minha realidade, eu, eu engendrei isso, e a pessoa segue a vida e não corresponde àquela expectativa, o resultado é, é, é dor para mim, ou decepção, por quê? Porque eu criei uma expectativa passiva, né, eu construí uma visão, construí uma, uma realidade, e, e eu espero que a outra pessoa realize esse sonho para mim, realize essa realidade para mim, construa essa realidade, torna essa realidade imaterial, a chance de uma expectativa passiva dar resultado é praticamente zero, né, e aí quando a expectativa passiva não dá resultado, né, o que sobra daí é decepção, decepção, decepciones, é, seria o equivalente a fraude, a erro, a engano, e tem uma coisa muito interessante que, é, a origem da palavra decepção, é, no, no, no início dos primeiros usos, é, ela indicava, era o decípere, é, indicava uma, uma armadilha, de para baixo, e capere, então, era uma armadilha feita para aprisionar, geralmente animais em caça, então, a origem da decepção, era aprisionamento, e, para a gente hoje, a decepção, ela funciona como uma armadilha, por quê? porque eu crio uma expectativa, e essa expectativa, é como se fosse uma armadilha, que eu mesmo crio, e em, me colocando na posição de, é, aguardar um resultado de terceiro, ou de outra pessoa, ou do meio, ou o que seja, e esse, esse meio, ou esse outro, pode ser, é, o amigo, a pessoa que você gosta, né, ou, o que você tem em relação profissional, ou o santo, ou o deus, ou a divindade, ou o universo, você cria uma expectativa, e entrega para alguém resolver, o resultado é a decepção, né, isso quase toda a certeza, é, a gente pode dizer assim, isso é uma coisa interessante, quer ver, a, a decepção, ela vai acontecer, quando a expectativa, contempla a realidade, sabe, então, eu construí alguma coisa, me coloque em um estado passivo, quando essa coisa que eu construí, ela vai contemplar, ou vai se chocar com a realidade, daí deriva a decepção, e tem uma coisa muito interessante, que assim, sempre quando a gente se decepciona, a tendência é você culpar alguém, sempre é alguém ou alguma coisa, sempre, né, e, e quando eu vou, é, ficar decepcionado, com alguém ou alguma coisa, eu vou estabelecer um julgamento, para esse alguém, eu preste alguma coisa, geralmente, o resultado, para mim, é destrutivo, porque eu me coloco, na posição do juiz, e vou achar, que daí, aquele outro, que não correspondeu, às minhas expectativas, ele que está errado, a culpa é dele, a falha dele, o erro dele, então, sempre, eu transmito, até ser uma responsabilidade, e, e exerço um papel de juiz, que não me cabe, a ninguém, a nenhum ser humano, cabe o papel de juiz, né, quando, talvez, um grande aprendizado, seria, é, a decepção, comigo mesmo, conosco mesmo, passivo, então, eu criei uma expectativa, essa expectativa, com relação a alguém, ou alguma coisa, essa expectativa, não se resolveu, e eu vou ficar decepcionado, então, vou aproveitar, para aprender, e vou ficar decepcionado, não com aquela pessoa, que me magoou, que causou a razão, da decepção, em mim, mas, eu vou me decepcionar, porque, eu me coloquei, em uma posição passiva, com relação, a alguma coisa, esperando, que essa alguma coisa, acontecesse, para que daí, então, eu tivesse felicidade, paz, ou o que quer que seja, no canto 3, nono verso, da divina comédia, do, é, de Dante, né, é o inferno, daí, na porta do inferno, que está escrito, la siate ogni esperanza, voi que entrate, abandona toda esperança, tu que entras, né, e, e esse, esse inferno, criado por cada um, né, a quase totalidade, das paredes, ou imagens do inferno, é criada por expectativa, não resolvida, né, eu, eu construo, alguma coisa, eu, ao invés de, eu, primeiro, olhar para mim mesmo, e, em olhando para mim mesmo, né, eu aprender, primeiro, a fazer a contemplação, própria, e depois contemplar, então, uma expectativa criada, né, eu transfiro toda essa responsabilidade para terceiros, é como se, é, eu, sabe que o, o espéculo, é espelho, né, espéculo, espelho, um filho da mesma raiz, né, um é autocontemplação, o outro é observação, então, antes de eu observar os outros, eu devia, assim, é como se antes de eu usar a visão de longa distância, eu tivesse que aprender a olhar no espelho, que espelho, para ver refletida a minha imagem, né, para trabalhar com as expectativas que eu mesmo crie, ver que aquilo que eu estou criando, e envolvendo o outro, na verdade, existe em mim, eu que crie aquilo para atender o meu desejo, né, a minha necessidade, a minha expectativa, eu que crio uma falsa realidade, quando aquilo não acontece, eu culpo os outros, quando, na verdade, eu errei ao criar, basicamente é isso. Se você pegar qualquer literatura disponível, de todos os grandes seres que passaram, que a gente tem consciência, né, e aqueles anônimos que a gente desconhece, tantos seres aqui, não tem um, não tem um sequer, que não tenha tido a decepção expressa, em algumas oportunidades, inclusive, professor Henrique José de Souza, que decepcionou-se diversas vezes, né, com as situações que ele via, e assim, imagino exatamente qualquer um, Jesus, Buda, Krishna, Zoroastro, tudo aquilo lá, eles tinham as decepções, por quê? Porque eles tinham a visão das coisas, quando você tem uma visão das coisas, e você sabe que aquilo está certo, e as outras pessoas não veem isso aqui, isso aí, além de ser uma decepção, é uma frustração, que também é um termo adequado dentro da decepção, né? É quase sinônimo. Perfeito? É aquela frustração de, puxa vida, eu estou te dando todos os elementos para você, ou vocês, verem sobre esse aspecto, eu não estou pedindo para vocês verem com o olho da terceira visão, estou te pedindo para vocês verem com o olho físico, não estou falando para você sentir, com a sétima, oitava, o sentido, toca, aquele que toca, que você vê, que você enxerga, que você... Então, é um negócio que não é tão simples assim, Não, a decepção em si, ela é um aprendizado grego, sempre é um aprendizado, a questão é que dá assim... Eu levei para um nível mais profundo ali aqui, eles mesmos se decepcionaram. Lógico, cada um desses seres vem para restabelecer a lei, toda vez o Lanuk, Dharma declina, e a Dharma se levanta, e manifesta para preservação da lei, etc. E não conseguiram realizar o trabalho, até agora... Isso aí, foi uma sucessão de não conseguir, por conta de vários fatores, né? Se criou decepção, lógico que sim, só que, é aquilo que eu falei de início, a questão da expectativa é passiva, e a expectativa é ativa. Então, é uma decepção decorrente de uma expectativa ativa, né? Por quê? Porque eles trabalharam para melhorar o mundo, né? Sim. não conseguiram melhorar o mundo inteiro, mas contribuíram para que o mundo ficasse melhor. Então, a decepção é o aprendizado que, mesmo não tendo conseguido atingir o objetivo máximo, que seria a harmonia perfeita para a humanidade como um todo, um estado social sinárquico, né? Ainda assim, a humanidade avançou muito, e ainda hoje, centenas, milhares de anos depois da vinda deles, ainda são usados como referencial para o bem, para o bom e para o belo. Percebe, então, o fato de não terem atingido, e isso sim, é como assim, eu não atingi o objetivo hoje, amanhã eu vou acordar e vou trabalhar tudo de novo, amanhã não deu, depois de amanhã eu vou acordar e vou trabalhar tudo de novo, percebe? No final de cada dia, eu posso escolher, ou eu vou amargar a decepção, né? Ou então vou saborear a vitória de ter avançado pelo menos um passo, mas a decepção de não ter dado 100%, calma, depois de amanhã eu faço os outros 99%, ah, mas sobrou 98%, calma, mais um dia eu vou tentar mais 1%, entende? Essa que é a grande diferença entre você definir, o que você quer, você criar uma expectativa, você criar uma diretiva, criar um método, criar um padrão de interação na vida com os seres humanos, com você mesmo, com o universo, e a forma como vai ser analisado e vivenciado, o resultado dessa interação, para que você não se decepcione se não conseguiu 100% todo dia, percebe? e em não conseguir, tá, eu não consegui iniciar a humanidade inteira hoje, eu vou ficar decepcionado? Não, porque eu consegui uma pessoa, e isso é motivo de júbilo, de alegria, porque uma pessoa ouviu o que precisava ter ouvido, né? E as outras 7 bilhões, vou ficar decepcionado? Não, porque amanhã eu vou tentar conseguir pelo menos mais uma, percebe que daí a decepção ou a frustração, ela vem só na forma como você avalia o resultado, se se apaixonou por alguém, né? E a paixão, ela é pródiga em decepções e frustrações, né? Com certeza. É, porque daí quando A se apaixona por B, daí, então, cria aquela expectativa, todo, todo, assim, toda a base da felicidade, toda a base do prazer, do lazer, né? Ela constrói em relação ao outro, né? Então, ela pega e faz o encadeamento de expectativas, né? E esse encadeamento toma para frente toda a parte debaixo do astral de quem está apaixonado, né? E aí vai tudo assim, desde a atração física até aquela vida idílica, perfeita, feliz, perpétua, vou viver contigo a vida inteira, sabe? Aquela coisa assim. Sim, sim, tudo. Que só existe no astral, né? E aí, quando essa expectativa, ela vai se confrontando, né, com a realidade do dia a dia, ela vai sendo desconstruída, né? O erro está em B, que não correspondeu às expectativas de A? Não. O erro está em A, que construiu um mundo inexistente no astral dele e queria que B, a outra pessoa, se adaptasse ao astral dele, A. Não existe isso. O resultado é lágrima, né? O resultado é mágoa, o resultado é choro, é frustração, é ódio, é decepção, é cristalização e é como na iniciação, né? discípulo está, antes de ser discípulo, sabe que a diferença entre discípulo e aluno? O aluno é o que aprende, discípulo é o que se identifica, né? O discípulo é aquele que vai ser reflexo do mestre, o aluno é aquele que aprendeu tudo que o mestre disse, né? Mas aprendeu academicamente, mentalmente, e não compreende quem seja o mestre. Então, o discípulo, quando ele vai, o ser humano, ele vai procurar um caminho, então ele fica naquela expectativa, né? De compreender, de conhecer os mistérios, de compreender o mundo, de melhorar a vida, de ter paz, harmonia, felicidade, trabalhar pela humanidade, ele está quase em êxtase, né? Daí ele inicia o processo, começa a iniciação, é um choque, né? Porque toda aquela aquela maia, toda aquela expectativa que ele criou, e ele, ao invés de trabalhar daí ponto a ponto, passo a passo, de si mesmo, né? Pulindo o seu próprio reflexo no espelho, né? Ele vai esperar que daí o entorno o alimente, que o entorno lhe dê felicidade, que o conhecimento lhe revele os segredos, né? Que o conhecimento lhe revele os poderes, não sei o que seja, daí ele vai do êxtase, né? A decepção mais profunda e abandona o caminho e vai seguir com a vida. A iniciação é que estava errada? Não, porque a iniciação é como se fosse assim, a estrada da iniciação, então ela tem vários caminhos, né? Ela começa com pedras pontiagudas, pedras não pontiagudas, pedras menores, cascalho, areia, asfalto, nuvem. Então, obrigatoriamente, você entra a toda velocidade e você tem que desacelerar para não se quebrar, né? Aprender a andar na iniciação até que a iniciação seja realmente aquele caminho completamente pacífico. Enquanto isso não acontece, do êxtase é a decepção, é um dia de aula, né? Um dia de curso, um dia de convivência. A mesma coisa assim, você imagina a iniciação ou a própria vida como uma coisa idílica, né? E aí você vai viver a vida, você vai viver a iniciação. E onde você vai viver em contato com outros seres, o contato gera atrito, né? E o atrito, ele vai gerar calor, vai gerar dor e ele tende a polir. Se você não aprende a conviver com o atrito, né? Aquilo em si é uma razão para você abandonar o caminho. Então, aquilo gera pequenas decepções. Pequenas decepções entrelaçadas, né? Geram mágoas, né? Mágoas pequenas entrelaçadas geram antipatia. Antipatia gera ódio, ódio gera as suas derivadas. Se você perguntar hoje para um milhão de pessoas, ou escolher aleatoriamente um milhão de pessoas, qual seria o mundo ideal? Qual seria o mundo ideal? 90% das respostas seriam idênticas. Seriam idênticas. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas sabem o que elas querem e o que seria bom para o mundo ideal. Delas. Delas. Claro que é delas. Nós somos pessoas. Posso perguntar. Se eu perguntar para os cachorros, eles vão saber o que é o ideal para a vida animal deles. Não, mas eu disse delas é... Desse é o universo, eu sei. Não, não, não. Então, vamos pegar todos os habitantes do planeta. mas o que eu quis dizer é o delas, é de cada uma delas. Claro. Porque cada uma vê o mundo perfeito como aquele mundo em que todos os seus desejos são atendidos. Mas eu disse que 90% iam bater as respostas. Ou seja, todo mundo anseia. Isso é simples. Você faz essa enquete e todo mundo sabe que o mundo sem divisa, sem fronteira, sem fome, sem brigas, todo amor. Aí já não avança, porque geralmente o mundo idílico para cada um que todo mundo deseja é aquele mundo onde todo o seu desejo esteja alimentado. Sim, mas é o que eu quero dizer. É como se fosse assim, a pessoa só vai se preocupar com o outro depois que ela está de barriga cheia. Barriga cheia de quê? De desejo alimentado. Então, quando ela tem todo o dinheiro, não trabalha, todo o tempo, toda a possibilidade de viajar, de comprar coisa, não sei o que e tal, não, aí tudo bem. agora, e o outro? Ah, pode ser então que agora eu ajudei outro. É como aquela pessoa que eu vou jogar na loteria, Deus, mas daí eu prometo o seguinte, se você me der 100 milhões, eu vou ajudar uma creche. É como se fosse assim, uma relação quase de chantagem. Claro. Então, você me dá que se você me der, eu ajudo. Exato. Fora isso, eu não vou ajudar ninguém. Sim, não, e é essa proporção que é aplicada à relação com os outros, né, Então, se a pessoa me dá amizade, eu retribuo. Se ela me dá paciência, eu retribuo. Se ela me dá o bem, eu retribuo. Não, se a pessoa te dá o bem, tudo bem. Você tem que dar o bem para quem não te dá nada. Você tem que dar simpatia para quem te dá antipatia. Tem que dar amor para quem te dá ódio. Por quê? Você daí está suplantando a tua expectativa, porque se você espera que alguém te dê uma amizade fraterna de retorno e essa pessoa te dá antipatia, se você vai pegar essa antipatia e aí vai receber o que foi dado e vai cristalizar, aí a tua vida vai ser uma decepção permanente. Por quê? Porque você está alimentando todas aquelas coisas que você construiu como objeto de desejo com relação aos outros. e aí esse conjunto de decepções, conjunto de frustrações por construções que você mesmo fez te transforma num cristalizado, num amargo, num antipático. Você é o, provavelmente, provavelmente, porque eu não conheço os demais, o maior defensor da implantação da sinarquia no mundo. Eu só conheço você, isso aqui está tudo... É o nosso futuro. Sim. Na sinarquia que você tanto fala, você acha que não existiria decepção? Não teria nenhuma pessoa que se decepcionaria com nada. Não, não. E não existe. E não existe? Decepção na sinarquia? Aham. Eu me divirto, viu, rapaz? E é verdade, sabe por quê? Eu me divirto, é. Sabe por quê? Greg, eu vou dizer uma colocação muito boa. É porque sinarquia é um estado social e é um estado de espírito. Então, a sinarquia é um estado de ser. e as decepções, elas hoje existem, as frustrações hoje existem. Primeiro, então, porque o ser humano não aprendeu a contemplar a realidade em si. e como ele não aprendeu a contemplar a realidade em si, ele não aprende a contemplar a realidade dos outros. Então, ele exige dos outros aquilo que às vezes não exige nem de si mesmo. Sim. Não é? E daí vem as decepções, né? Você exige perfeição, amizade, essas coisas assim. Quando você está em um estado de harmonia, um estado de cor de alma, né? De tal maneira em que você não tenha essa criação de expectativa passiva, onde você não exija de ninguém que te faça feliz. Assim, eu não exijo que outra pessoa me faça feliz. Eu não exijo que outra pessoa me dê amizade. Por quê? Porque cada pessoa é o que é. No momento em que eu respeito cada pessoa como sendo o que ela é, e eu não vou criar falsa expectativa, né? A decepção jamais vai acontecer. Por quê? Porque eu vou estar em paz com o que eu sou. Então, a sinarquia não é que todos são iguais. A sinarquia é o estado onde todas as diferenças são respeitadas. E o fato de o outro ser diferente não me incomoda. O fato de o outro agir diferente não me agride. Porque eu não vou criar uma expectativa para que ele seja como eu desejo. Por quê? Porque o desejo é que ele seja como ele deve ser. Para quê? Para que ele evolua. Isso é um estado sinárquico. Então, na sinarquia todos vão ter o mesmo conhecimento? Não, porque tem aquele que adora estudar e tem aquele que não gosta de estudar. E aquele que adora estudar tem aquele que vai estudar química, tem aquele que vai estudar literatura, tem aquele que vai estudar arte, tem aquele que vai ser um filósofo, tem aquele que vai ser um artífice, tem aquele que vai ser o guerreiro, tem aquele que vai ser o sacerdote, aquele que vai ser o agricultor, aquele que vai ser O transportador Cada um Vai fazer aquilo que deseja Mas estando em paz Fazendo aquilo que deseja Não é que assim Eu estou trabalhando como artífice Mas o que eu desejar vai ser um guerreiro Todas suas estátuas vão ser mal feitas Eu estou trabalhando como guerreiro Mas eu desejava ser sacerdote Você nunca vai defender a ética Nunca vai defender a tua pátria Porque você está no lugar errado Então a sinarquia é como se fosse um grande lego Onde cada peça está no seu lugar Outro dia a gente conversou Uma analogia Você pega uma nota de um dinheiro qualquer E você rasga em milhões de pedacinhos Não tem nenhum pedaço igual Mas todo só tem sentido Com o mosaico montado E aí passa a ter um valor Isso é sinarquia Então sinarquia é um estado social Sinarquia é um estado mental Sinarquia é um estado de ser onde cada um é o que? Cada um é como é Mas eu não estou contente em ser sacerdote Eu quero ser guerreiro Então vem cá que você vai ser preparado para ser um guerreiro E o guerreiro o que? Aquele que fere, aquele que mata? Não O guerreiro é aquele que defende Aquele que ensina Aquele que pratica a ética Tanto é que em um estado sinárquico Aquilo que está acima de toda e qualquer força Aquilo que está acima de todo e qualquer poder Aquilo que está acima da própria autoridade É o conhecimento Quem coordena um estado sinárquico São educadores Então nesse estado social Frustração inexistente Nesse estado social Decepção inexistente Por quê? Porque a expectativa é coletiva Construtiva E ativa Todos trabalham para que aquilo se torne realidade para todos Só isso É como uma grande nau Uma grande nave Então eu estou no remo Estou super feliz no remo E fazendo toda a força que eu posso Seguindo o compasso De quem está no meu lado Segurando o mesmo remo E quem está à frente e atrás Mas tem o batedor de compasso É o trabalho dele Tem o timoneiro É o trabalho dele Tem o capitão É o trabalho dele Porque senão assim Ele diz Mas eu não quero mais ser o remador Eu quero ser o marcador de compasso Então tá Vamos ver se você tem ritmo Para marcar o compasso Se sim Vai ser preparado para Não, mas eu não quero ser mais o marcador de compasso Eu quero ser O timoneiro Né? Aí você tem tino Para ser Ou tem timo Para ser timoneiro Né? Sim Então você vai guiar Ajudar a conduzir os demais Não, agora eu quero ser o capitão Mas você tem Estatus mental Você consegue conceber estratégia Para conduzir uma nave Uma nau Sim Então te vai ser dado Só que se você Não consegue controlar a si mesmo Na criação das expectativas Você passou por todos os cargos no navio E continua sendo um eterno Insatisfeito Porque você sempre fica criando expectativa Para ser mais alguma coisa Eu quero ser mais Chega um ponto em que daí Nada daquilo te serve E você deseja ser o vento Mas aí Está acima do nosso limite Por quê? Porque não nos compete Né? Eu posso ser um ser humano Fazendo várias atividades Do remo Ao capitão Né? Ah, mas eu quero ser a madeira no navio Então você espera encarnar como árvore Né? Mas eu quero ser o vento Então você espera ser um débil Então aprenda como andar o vento Percebe? Se eu não sei qual é que é o alcance Da minha visão Se eu não sei qual é que é o alcance Da minha expectativa Se eu não sei Como é que a expectativa vai ser cumprida Ou como é que eu vou trabalhar Para que ela seja atendida O resultado Sempre é decepção E o que é decepção fisicamente? O que é frustração fisicamente? Ou por que a decepção dói? Por que a frustração dói? Quando eu crio a expectativa Eu estou criando fisicamente na minha alma Uma série de coisas entrelaçadas Que são as visões que eu tive A visão daquele retorno A visão daquela coisa idílica A visão do amor satisfeito A visão da fraternidade acontecendo E isso são seres que precisam ser alimentados Entrelaçados Na medida em que a realidade Sendo contemplada pela expectativa Vê que uma não corresponde à outra Tudo aquilo que eu criei em mim Sabe que não vai existir Sabe que vai passar por um processo de morte Isso é um processo de ruptura astral Aqueles encadeamentos Que era a falsa realidade que eu criei A falsa expectativa Eles começam a se desencadear Essa ruptura astral Ela tem reflexo no vital Então é uma ruptura vital E causa um mal-estar na mente E causa um mal-estar físico E é traduzido como dor Você está falando em físico? Por isso que dói fisicamente a decepção A mágoa, o sofrimento A desilusão, a frustração Causa uma dor orgânica física Por quê? Porque fisicamente, organicamente Algo foi desconstruído Só isso Vamos aproveitar essa palavra decepção Para esclarecer Uma outra coisa que me vem à cabeça Que é a questão do ser humano Estão falando de ser humano Somos nós aqui Renascimentos 700, 800, mil renascimentos Uma série de coisas 777, 92 a mais ou a menos Perfeito Todos eles seguem o mesmo processo Ou seja Sai de uma sementinha Passa impreterivelmente Pelo mesmo processo Mesmo processo É o samba de uma nota só Vamos lá Vai nascer assim Vai nascer bebê Vai crescer Vai ser cuidado Tal, tal, tal Vai ter que estudar Vai ter que estudar o ensino Que os mais adultos vão te passando Isso Hoje é o ensino da idade média Sim, isso Eu acho isso decepcionante Para um projeto gigantesco É frustrante Eu acho decepcionante Porque Eu não sei de que forma Por exemplo Existem muitas pessoas Já entram no outro Até fiz um programa sobre isso No passado Sobre entrâncias Sobre seres Que vão Tomam o corpo do outro Sei lá como é que eu chamo isso aqui E poder-se-ia Poder-se-ia aproveitar E eu acho que o mundo evoluiria Achou Achismo Achismo não é ciência Não é coisa nenhuma É a ciência do sapo É o coacho É o coacho É isso aí O coacho Eu coacho Quem coacha é sapo Então Vamos supor Fulano de tal Tem 17 anos Está tudo bem E sofre uma arritmia cardíaca E cai Fulminado no meio da rua Faleceu Faleceu Leva para o hospital Tentam reabilitar lá É um desperdício Um ser de 17 anos Que já tem um intelecto Já tem um certo conhecimento Já está prontinho ali Para Ir lá para o fundo Vamos dizer Para virar pó Poder-se-ia Nesse aspecto Eu já presenciei Em muitos casos Isso Presenciei Não li Eu Estava lá junto Percebi Pessoas que Aparentemente morreram E voltaram Outras pessoas O que é Não sei Mas Por que que fica Esse processo Aqui arcaico Decepcionante De você nascer 777 Menos 1 Menos 10 Menos 70 E tem que passar Por essa perda De tempo Que é você Você vem burro De lá de cima Só porque eu nasci Só porque eu nasci Eu nasci burro Já passei pelo Pela saída E eu venho burro Eu dependo de 2, 3 anos 4 anos 5, 6 anos Para adquirir consciência Para adquirir conhecimento De outros Não é meio Não é decepcionante Esse processo Nesse maravilhoso Mundo da criação Que tanta Que tão lindo Na história Cosmogênese Antropogênese E tanta coisa Fabulosa E o ser humano Nasce de uma forma Arcaica Primitiva Jurássica E perde-se Muito tempo Não só isso Como na própria educação E isso na educação Que você dê por um A maioria das coisas Que nós somos educados Nas escolas 80% Você jamais Vai usar Na sua vida É uma perda Uma grande perda De tempo Uma pessoa Que nem eu Eu entrei na escola E a maioria entra Pelo menos na minha família Todos 3 anos de idade 3 anos de idade Até você se formar Pelo menos 20 23 anos Você vai passar Estudando 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 Para depois Você ser alguém Por que Que esse processo É assim É claro Você não é o criador Você não é Mas eu estou te perguntando Você teria uma explicação Ninguém mexe nesses temas aqui É incoerente O negócio desse São perguntas Tem que ter um fundamento A resposta Para isso É Não é nem simples É simplicíssima Simplicíssima Perfeito Vamos lá Tem dois aspectos Primeiro Três aspectos Vamos colocar Vamos O primeiro Por que Que a pessoa Tem que aprender É porque Toda vez Que nasce Daí o cérebro Nasce zerado Então a pessoa Quando nasce Ela ganha corpo novo Cérve novo Se o nervoso central Novo Alma nova Né Como está zerado Tem que ser preenchido Sim Isso é o primeiro aspecto Com relação A educação em si Né É É assim É 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 Que a gente vive hoje Né Você foi bonzinho 80% Não é utilizado Você também Foi caridoso Eu também fui bonzinho Foi caridoso É porque assim Praticamente zero Porque a educação Hoje Ela Ela tende a preparar A pessoa Para trabalhar Para atender Seus desejos Né Isso aí Ela prepara Uma mão de obra Não prepara a pessoa Né E E E Tende a piorar A gente está vendo A educação Como é que está indo Hoje Nosso Brasil Ela tende a piorar Né E infelizmente Porque isso não é educar Né O que está sendo proposto Não é educar E é muito interessante Porque a maneira De enfraquecer uma nação De destruir uma nação De subjugar uma nação É deixando o seu povo ignorante É o transformando o povo Em autômato Quer dizer É preparar para trabalhar Né O trabalho é necessário Isso faz parte do processo Mas tem que preparar Seres humanos Que trabalham Isso Não é Não é autômatos Que pensam Que são seres humanos Né E aí então Nesse processo Né Não dá para descartar As pessoas Tipo assim É Como se fosse lá Em Esparta Se nascer menina Joga na calêndula Né Ou Era as calêndulas Né Ou se nascer Com qualquer diferença Joga montanha Abaixo Não É respeitar As diferenças E aí dar Cada um O necessário Qual é Que é a educação É como Deveria ser Na iniciação Qual é Qual é a yoga Que eu vou dar Para o discípulo Aquela que ele precise Qual é o alimento Que eu vou dar Para a pessoa Em termos de conhecimento Aquele que ele precise Para ser o que ele Nasceu para ser Sim Esse foi o segundo aspecto E o terceiro E o Aqui é aparentemente Mais complexo de responder Mas é o mais simples Que é o Por que que daí Então nasce E morre Nasce E morre Essas coisas assim É só questão De ponto de vista Você imagina assim Grego Então eu vou nascer Daí vou viver 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos E vou morrer E aí todo esse investimento O físico Vital Astral Tudo vai virar pó Pó na terra Pó vital Pó astral Pó mental Que vai voltar A matéria Ou prana Parte do prana Volta para o sol Parte do prana Volta para a lua Essa coisa toda Qual é que é a razão Disso Se daí Tudo Começa a zerar É como se fosse Uma grande equação Que o resultado Sempre é zero Né Mas essa É uma É uma impressão É assim É uma análise Do ponto de vista De mente concreta De matéria Porque imagina Se fosse o seguinte É O objetivo Da evolução O objetivo Do que a gente Conceitou como vida É dar consciência A matéria É transformar A vida Vida e energia E vida consciência O que é a vida E energia É o que alimenta O físico É o que alimenta E compõe o vital Vida e energia É o que compõe o astral Vida e energia É o que compõe O mental O plano mental Como é que eu vou dar Consciência Para a matéria física Como é que eu dou consciência Para a matéria vital Como é que eu dou consciência Para a matéria astral Como é que eu dou consciência Para a matéria mental A iniciação Ela tende a acelerar isso Mas a vida também Provei isso Como é que eu faço No momento em que Eu vou existir Eu Que eu não sei meu nome Ou até sei Não é E aí Nessa existência Eu Então eu escolho O nome de Jorge Né Porque É o que vai dar A tônica necessária Para que eu tenha que Trabalhar Para tentar fazer O que me compete Então Eu vou interagir Com toda a matéria Que forma isso Que hoje Eu chamo de Jorge Plano físico Plano vital Plano astral E a mente concreta E o Jorge termina aqui E o que que O que que o Jorge Está aprendendo comigo Essa interação Essa compreensão Esse espeque Esse ver O que não é visto O sentir O que não é sentido É Tentar compreender O manifestado O processo de iniciação Como um todo Todas as vezes Que eu aprendo Alguma coisa Essa matéria Que formava A minha mente E que era só energia Ela adquiriu Consciência Que consciência A consciência Que eu imprimi nela Eu quem Eu que eu não sei O meu nome Então Essa matéria Que forma A minha mente Ela não é mais A mesma que era Quando eu nasci Por quê? Porque ela está impregnada Ela está cheia De que? De conhecimento Que eu coloquei Pega a matéria Que forma O plano astral O plano das emoções Do corpo emocional O que que ela tem? Tudo que eu senti Desde quando Estava esperando Para nascer Até o último dia Que eu vou existir Fisicamente E depois O tempo em que Esse resíduo Vai ser processado Que é o que se chama De parte inicial Da morte A matéria Que forma Então O meu O meu O meu astral Né O meu corpo emocional É formada por quê? Por todos aqueles seres Que eu engendrei Todas as emoções Que eu tive Todas as emoções Que eu criei E o vital Todas aquelas Forças elementais Que animam Que fazem com que A vida aconteça Eu dei orientação Para elas Para que elas mantivessem A minha vida Em andamento E por decorrência Toda a matéria atômica Mais densa Que é o que forma O meu corpo físico Ela aprendeu E se modificou Por quê? Porque ela é alimentada É pelo vital Ela interagiu Com o astral E ela interagiu Com o mental Significa o seguinte Que a matéria Que me foi dada Em uma existência Ela jamais será A mesma De antes da minha existência Morri Essa matéria Vai ser dissolvida Ela não vai deixar De existir Ela vai ser Decomposta Então A matéria Dessa Volta a matéria Dessa O vital Volta ao vital O astral Volta ao astral E o mental Volta ao mental Volta de que maneira? Com toda a experiência Que eu dei Atomicamente Subatomicamente Cada um deles Tem um registro De cada vida Que cada um De nós teve Então Nesse aspecto A vida Ela foi plenamente Satisfatória Por quê? Porque eu existi Para transformar A parte da matéria De inconsciente Inconsciente Tá Mas qual consciência Você deu para a matéria? Aqui foi possível Morri Acabou Acabou a alma Outra existência Nova alma Novo corpo E vamos A luta Novamente Mesmo processo Me dão Mais uma parte De matéria Vou fazer o quê? Trabalhar Da menor maneira Possível Para que tenha Chega a um ponto Em que daí Então Esse Resultado Acumulado Essa consciência Acumulada Esse elo De ligação Entre o visível E o invisível Entre o divino E o humano Ele foi De tal forma Construído De tal forma Consolidado Que daí Então Toda essa matéria Que eu me apropriei Nessa existência Ela adquire Um estado De luminosidade De consciência Tal Que não é mais diferenciada Do estado de consciência Do que seria o espírito Nesse caso Toda ela Se torna imperene E eu tenho Então O resultado Como terminado Só isso Então Não existe vida Desperdiçada Por quê? Porque sempre A matéria Ela foi transformada É como você Come um alface Você come um alface Puxa Mas você matou O alface Né Realmente Né Você Comer o peixe Ou comer a carne O animal Né O boi Ou a ave Ou o alface O processo é mesmo Há uma sensação De vida E a matéria Vai ser transformada Né Aí Qual é que é o jogo De transformação Dessa matéria? Aquilo que compunha Né O vegetal Passou a fazer parte De mim Deixou de existir? Não Aprendeu um monte Por quê? Porque aquela matéria Que estava existindo Como vegetal Hoje ela está misturada Com a matéria Que está existindo Como hominal Então daí Você é homem E o vegetal E aquele vegetal É o vegetal E também homem Essa é a fusão Esse é o resultado Que é uma vida Só que daí acontece Em todos os planos De matéria Mais densa Então não existe Vida desperdiçada Você citou A pessoa nasceu Viveu 17 anos E morreu de repente Uma vida plena Porque a gente não sabe Se aquele 17 Era exatamente O que ela precisava Se era 10 Na verdade Por conta do entorno Acabou virando 17 Se era 70 E viveu 17 Então a gente nunca sabe O que A gente sabe o que Sabe o que Poderia ser A gente sabe o que foi E o que que foi Aquilo que tinha que ser Né Aquilo que tinha que ser As pessoas têm Que ter preservado Integralmente O seu direito De viver em paz E integralmente O seu direito De morrer em paz Sem que ninguém Fique chorando por isso Olha Quem inventou tudo isso Quem criou isso tudo Não tinha o que fazer O que que é isso Não O Não tinha o que fazer Não O O Quando eu falei Indivindade Já é manifestado Sim Mas o imanifestado O cara é bom Só pode Né Porque O cara é bom Porque a coisa Ela é engendrada De tal maneira Que olha E isso que a gente Não consegue compreender tudo Né Mas É O cara é esperto Tá vendo Então gente Pode continuar Na esperança Que vai ter muita decepção ainda Mas Só se não criar Só se conseguir Não criar mais expectativas É porque se você Transformar decepção Em aprendizado Perfeito Se transformar decepção Em desculpa Para odiar Ou para se intimar Ou antipatia Daí não adiantou nada É Assim Enquanto você Não aprender A fazer A tua expectativa Contemplar A realidade Não vai ter jeito Se você Deixa a tua expectativa Olhando um espelho Onde ela só vê A si mesma O resultado Sempre a frustração Sempre a decepção E aí você vai estar Sempre culpando o outro Sempre a culpa Da tua tristeza É do outro Da tua dor É do outro Da tua mágoa É do outro Teus desejos Não resolvidos É do outro Sempre alguém é responsável Pela tua própria incompetência Isso é Incompetência em que? Todo mundo pensa assim Incompetência em agir humanamente O que é agir humanamente? Você pode criar expectativas Você pode construir a tua vida Construir Uma imagem de futuro Construir uma imagem de felicidade Só que construa E trabalhe para Sem depender de um terceiro Sem depender de ninguém O contrário Você construa de tal maneira E em tal intensidade Que você dê graciosamente E a todo se esperar retorno Porque se esperar retorno Junto vem a frustração Com certeza E a decepção E é isso E é isso que a gente tem que mudar É exatamente Não criar expectativas Sobre ninguém Sobre nada Sobre o outro E perceber Que isso é muito importante Você falou Eu já caminhei bem nisso aqui Eu me sinto satisfeito Nesse aspecto Reconhecer Que a maioria Das suas decepções Frustrações São expectativas Suas Não o Jorge Me decepcionou Eu joguei Uma expectativa Em cima dele E ele não Correspondeu A minha expectativa Então não foi ele Que me decepcionou Eu que me decepcionei Eu É É só você mudar A posição das peças Do tabuleiro Às vezes a pessoa Não consegue corresponder A minha expectativa Porque ela nem imagina O que eu espero Perfeitamente Daí ela vai E ela é o que é É aquela questão Do sapo Que foi da carona Para o escorpião Tomar uma ferroada Viciado Vai transformar Vai transformar a humanidade Vai transformar toda a comunidade De escorpiões Então eu vou transportá-lo Para que daí Ele lá chegando Ajude a transformar o mundo Chega na metade Da lagoa Ferroada Ferro na cabeça do sapo Aí o sapo fica chocado Assim Mas o escorpião Que decepção Minha natureza Você que criou a expectativa Que eu tivesse mudado Eu sou o que sou Exato Eu sou o que sou É isso aí Então Errado é o sapo Não Errado o escorpião Não O sapo Ele só não podia Criar aquela expectativa Você queria ajudar o escorpião Realmente Se não o escorpião Então vem cá Vamos passar um pano Nesse teu Nesse teu ferrão Claro Por garantia Para mim Para você E às vezes é assim Às vezes você Quando quer ajudar Outra pessoa Você tem que tomar Precauções Para que a própria pessoa Não machuque a si mesma Por isso que ele diz O cara se ferrou Eu me ferrei E é exatamente isso E é assim Então às vezes Tomou a ferroada Às vezes você tem que tomar Precauções Para que a pessoa Não machuque a si mesma Isso E como você gosta dela Da outra pessoa Fraternalmente Amorosamente Impassionalmente Não interessa o que seja Se ela machuca a si mesma Você sofre junto Então para evitar Que ela se machuque E em ela se machucando Você também sofre Protege ela Sem que ela Queira Protege Proteja a de si mesma Sim Para que? Para que daí você consiga Atravessar o lago E solta ele lá Depois lá Tira a bandagem Ele vai continuar Sendo um escorpião Feliz E você é um sapo Experiente Sabendo que consegue Sobreviver Lidando com o escorpião Decepção? Nenhuma Frustração? Nenhuma Morreu alguém? Não Mágoa? Não Dor? Não Felicidade? Sim O sapo continua sendo sapo E o escorpião Continua sendo escorpião Só isso Mais nada Então beleza Às vezes Só um último comentário Isso é muito comum De acontecer No processo de iniciação Então se testa Se cria toda aquela expectativa Sim E se começa Naquele enlevo Naquela lua Coisa lúdica Aquele sonho Que eu vou aprender a levitar Eu vou ser melhor Maior Mais rápido Mais compreensivo E ninguém te prometeu nada disso Não Você mesmo que imaginou E você usa a iniciação Para atender seus desejos E seus desejos Não passam nem perto Do que seja a iniciação Perfeito E aí você vai se decepcionar Se frustrar E aí quando você decepciona A si mesmo É um ótimo momento De aprendizado Por quê? Porque você vê Que a falha foi tua Claro E aí você emerge Mais forte Mais consciente Mais determinado Mais resoluto E aí então Realmente Com o couro mais grosso Você começa a andar É como assim Se Todo Todo Aço Todo mineral Ele se decepcionasse Porque alguém está Dando pancada nele E colocando ele No fogo o tempo inteiro Ele jamais Experienciaria A beleza E a consciência De ser uma espada De alta estirpe Com certeza Tá? Então é aprender A lidar com a decepção Aprender a lidar Com a frustração E não dizer Ah, estou decepcionado Com o mundo Frustrado com o mundo Então eu vou cair Em depressão Fuga É isso Fuga Não resolve nada É só aumentar o sofrimento E gera um ciclo Vicioso Que não constrói Absolutamente nada Quando inclusive Decepção Pode ser usada Para gerar Um ciclo Virtuoso De aprendizado E constrói Paciência Harmonia Fraternidade Determinação E força Para que? Para transformar O mundo Isso aí As ferramentas Estão aí Sim Em cada um de nós Jorge Obrigado mais uma vez Obrigado a você É um prazer Sempre estar aqui Feliz nas suas colocações Muito bom E para vocês que ficam Fraterno abraço E um feliz sempre Fiquem bem Fiquem em paz Tenha uma boa vida